O samba de gafieira nasceu no Rio de Janeiro por volta de 1900 e se espalhou por todo o país. Em Goiânia, esse jeito malandro de dançar vem conquistando corações. Todo mundo consegue aprender a dançar. Então a dança de salão é uma dança social, é uma dança democrática, todo mundo consegue aprender. Não é como, às vezes, uma dança como balé, que você precisa ficar anos trabalhando para conseguir ter aquela postura, aquela linha para conseguir ir para o palco. Não, a gafieira e as danças de salão em geral são danças democráticas. Esse estilo de samba antes era só para pessoas de classe baixa. Gafieira, na verdade, era o nome do local onde essas pessoas dançavam. Mas aos poucos passou também a ser o nome desse estilo de dança que é sempre feito por duas pessoas. A gafieira agora pode ser dançada em salões, academias e até numa cafeteria como essa. A gafieira tem essa coisa do gingado, de ser mais descontraído. E tem gente bebendo, e tem gente dançando. E, tipo, em qualquer cantinho, um casal acha um espaço para dançar, nem seja fazer o passo básico. Enquanto os clientes comiam alguma coisa, os dançarinos se apresentavam. Eita, coisa boa essa mistura de comida e dança, né? Super combinou. Tem tudo a ver. A dança com a cafeteria, com a comida, com o almoço, a feijoada, o café da manhã. Aqui é maravilhoso. Esse também é um aquecimento para o carnaval. A gente aqui no Café está fazendo o nosso bloco Me Abraça Que Eu Te Ensino, que é um bloco que vai ser uma parceria do estúdio com o Café. E a gente vai ter, nesse dia, no sábado que vem, dia 23, dançarinos disponíveis para dançar. Hoje a gente deu um aulão de samba no pé para as pessoas aprenderem a dançar. Ou seja, no sábado que vem, quem não sabe nada, está afim de aprender pelo menos um pouquinho para o carnaval, ainda dá tempo. Me abraça que eu te ensino. Thaís tem 68 anos e passou um bom tempo cuidando da mãe que tinha Alzheimer. Encontrou na dança o refúgio que precisava para deixar a tristeza de lado. Ela que dança tango até arriscou os passinhos na gafieira. Gostou? Muito, muito. Faz bem para o corpo, para a alma? Muito. E aí, o que você achou dessa aluna? A Thaís, ela dança com a alma, né? Ela não dança só com o corpo. Aí é isso que faz toda a diferença. Nem eu resisti ao ritmo gostoso desse samba suave. Eu fui fazer o samba, irmão, imagina a natal da mão, outra gente que com isso tudo está A gafieira é assim para todas as idades, todas as classes sociais e para quem está afim de relaxar e até se exercitar. Quando começa a tocar um samba, eu falo que está difícil ficar parada. Mesmo quando eu estou desanimada, que eu ia sempre para a gafieira aos finais de semana, chegava lá e eu esquecia de tudo e me animava, sabe? Música